Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da Central de Dicas Automotivas. Agora vamos efetivamente às três dicas essenciais para você que vai vender seu veículo. Quer vender mais rápido ou quer vender ele com preço melhor? Essas três dicas eu acho que podem ajudar bastante, porque tem um grande apelo aí na comercial, na hora que você for vender. Eu estou aqui dando uma olhada no meu material que eu escrevi para que eu não me perca aqui no meu raciocínio. Então vamos lá, três dicas importantes de venda. Vamos lá, o primeiro item que eu... Você que vai publicar um veículo em algum site de classificados, que hoje o site é a maneira mais eficiente de você vender o seu veículo seminovo. Com certeza é o que dá mais retorno e o custo mais baixo. Então o primeiro item, e que eu vejo que muitas pessoas ainda pecam nesse sentido, são as fotos que são publicadas nos anúncios. Faça fotos adequadas do seu veículo quando você for publicar em algum site de classificados. E, se possível, um vídeo curto de um minuto, para que seja também publicado no site. Primeiro você vai ter que subir ele no YouTube, e depois pegar esse link e publicar no site, quando o site de classificado permite que você coloque o vídeo. As pessoas... Por que a foto é tão importante? As pessoas interessadas num veículo seminovo, o apelo visual é um dos primeiros, se não o primeiro fator mais importante. É a primeira conexão que o comprador faz com o veículo que está anunciado. E esse apelo é muito importante. Eu vejo muitos sites e classificados com fotos... Geralmente as pessoas batem a foto no escuro, num canto de uma garagem, com um ângulo de foto muito ruim, muito errado. Então eu vou recomendar para você fazer fotos adequadas, se possível externa, não dentro da garagem. Se for na garagem, uma garagem bem iluminada. Caso contrário, se você não tiver uma área externa, pare em alguma praça bonita, alguma praça arborizada, que tenha um visual agradável, para que você possa tirar essas fotos. Tire a foto, pelo menos seis fotos do veículo. Uma de cada ângulo do carro. Então, uma foto bem posicionada na frente, lateral, traseira e as outras laterais. E também uma foto interna, ou duas fotos internas do veículo. Outro fator bem legal de você, que você pode fazer, é tirar a foto do odômetro, né? Para a pessoa ver a quilometragem do veículo. Outra dica que eu acho bem legal de você fazer, se o seu carro, se o estepe não estiver, se você nunca usou o estepe, tem pessoas que gostam, se apegam bem a isso. Se o estepe é sem uso, bate uma foto do estepe. Bate uma foto do estepe e publica. E se você tem lá o manual e a chave reserva, bate uma foto do manual e da chave reserva. Isso é importante, porque a pessoa vai ver que você é uma pessoa cuidadosa, e isso vai te trazer mais possíveis interessados. E vai agilizar a venda do seu veículo. Então, eu falei da posição das fotos. O vídeo no YouTube. Muitas pessoas não sabem como subir o vídeo no YouTube. É muito simples, porém, em um outro tópico, eu quero dar uma atenção especial a isso. Nós vamos ensinar você a publicar o seu vídeo no YouTube de uma maneira muito simples. Se você já sabe subir o vídeo no YouTube, ótimo. Então, não deixe de utilizar esse recurso. Por que o vídeo no YouTube, mesmo que seja um vídeo curto, é importante? Porque o Google, ele é o maior buscador que existe no planeta. Todo mundo sabe disso. Mas poucas pessoas sabem que o YouTube é o segundo maior buscador no planeta. Se você sobe num site de classificados que ele é bem posicionado, no Google, ele já tem uma indexação natural que se a pessoa colocar lá no computador, por exemplo, Jetta 2010, o Google vai achar o Jetta 2010 se o site estiver bem posicionado. Mas se ele tiver um vídeo no YouTube, vai ajudar a aparecer a pesquisa o Jetta com o vídeo. Então, não é só a questão do vídeo alguém procurar no YouTube, mas é a questão de ajudar na indexação dos buscadores. Isso pode fazer uma diferença bem interessante no tempo de retorno de venda do seu veículo. Vamos lá agora para o segundo item. Pessoal, desculpa aqui, mas aqui é muita coisa. Eu tenho que dar uma olhada aqui, senão eu me perco. Segundo item. Nós falamos sobre isso no primeiro item de dica de compra, para quem vai comprar o veículo. E nós vamos falar aqui novamente. Você que está querendo vender o seu veículo, ofereça uma perícia automotiva para o futuro comprador. Se você oferece, você está transmitindo para o comprador que você atesta o seu veículo que o seu veículo tem boa qualidade. Se você oferece isso ou faz antecipadamente, já vou anunciar e já faço a perícia e já de repente já publico onde tem lá o campo de uma foto, eu já subo a perícia lá, o laudo da perícia aprovado, eu já subo lá e já vai facilitar ainda mais a sua venda. Então, utilize esse recurso da perícia. Custa R$120,00 para fazer uma perícia. Geralmente essas empresas, são várias empresas, depende do local onde você está, que vai te auxiliar aí a fazer esse laudo e você pega esse laudo e vai te ajudar a vender. Isso é muito importante hoje. Então, não deixe de utilizar esse recurso. Esse recurso pode ajudar realmente e faz muito efeito. Para quem não sabe, a perícia automotiva, ela é efetuada, eu vou recapitular, porque quem não assistiu lá a nossa primeira aula de dicas de compra, a perícia automotiva, ela é uma vistoria de avaliação, ela é efetuada por empresas credenciadas ao DETRAN, ao DENATRAN, que fazem uma verificação completa do veículo e ele checa de A a Z todo o histórico do veículo na questão de documento, todo o histórico do veículo na questão de colisões, leilão e outros tipos de problemas que podem ter tido um veículo. Então, se você apresenta esse laudo que é um laudo válido, atestado, né, por empresas credenciadas, com certeza faz muita diferença. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma indicação, depende da região onde vocês estão, deixe o seu comentário aí embaixo deste vídeo, que, à medida do possível, a nossa equipe recomenda e vai dar orientações aí para vocês encontrarem o local adequado para fazer a perícia. E o outro terceiro detalhe muito importante para você que vai publicar um veículo na internet, analise o preço adequado do seu veículo. Por que que esse detalhe é muito importante? As pessoas se baseiam muito pela tabela FIP ou tabela Molicar ou tabela de algum outro jornal, enfim. Porém, carros usados são muitas particularidades envolvidas. Um veículo que tem um histórico X de um determinado ano, mesmo modelo, enfim, ele é diferente o preço de um carro com histórico Y. Ou seja, se eu tenho um veículo Honda Civic, por exemplo, 2010, LXL automático, com 50 mil quilômetros, ele é diferente do Honda LXL automático do mesmo ano, com 10 mil quilômetros. Então, essa avaliação de mercado, ela é muito importante de ser feita. Não pela tabela, mas sim pelas ofertas disponíveis na internet. Então, eu recomendo pesquisar bem os preços, claro, ver a tabela e ver as ofertas de mercado para você poder chegar a um preço real. Um veículo com 100 mil quilômetros, ele é diferente de um com 30 mil quilômetros. Então, eu recomendo que você avalie detalhadamente o preço que você vai colocar o seu veículo à venda, porque isso pode atrasar a sua venda. E se você fizesse um anúncio de acordo com a realidade de mercado, as tabelas FIP, enfim, as outras tabelas geralmente são mais altas do que a realidade do mercado. Apesar de a gente ter acompanhado, nossa equipe tem acompanhado já há uns dois anos, existe uma proximidade do mercado com as tabelas. Antes a discrepância era muito grande, mas hoje existe um ajuste de preço de mercado das tabelas com a realidade do mercado. Mas mesmo assim, ainda existe diferença. E se o histórico do seu veículo tem essas variações, então o preço tem que ser ajustado com a realidade de mercado. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti